Empurra, esse aqui já não está tão grudado igual os outros, ó, vem com a ponta. E tirando, ó, dando as batidinhas para tirar as marquinhas de alicate da parte de fora, ó, puxa o dedo, ó, a gente vem desgrudando, ó. Do outro lado, o mesmo procedimento. Parece fácil, mas eu também tenho dificuldade. Ó, o dedo já secou, então eu vou vir aqui, molhar novamente, passar bem a toalha, abrindo sempre o dedo nas laterais, em cima, ó. Tem pele grudada, eu vou molhar e vou empurrar. Seco bem, que agora eu vou tirar o que eu empurrei. Ó, gente, só com a ponta, ó. Puxei a pele, pra eu visualizar o que que está lá dentro. Ó, a pelinha. Puxo aqui, hein. Ó. Normalmente, quem pega cliente com cutícula assim, gente, não é uma cliente que você faz uma mão em 40 minutos, tá? Não vamos confundir cutícula grossa e muita cutícula com cutícula fina, que é mais rápido. Tá? A minha intenção com as minhas clientes é deixar a cutícula funda. Porque o acabamento da esmaltação depende tudo da cutilagem. Se for uma péssima cutilagem, a esmaltação vai ser péssima. Por isso que a gente tem que olhar bem, tirar bem, ver se não ficou nada. Porque se ficar pele dentro, não vai dar bom a esmaltação. Não se esqueçam de se inscrever aí no meu canal, tá? Dá um joinha aí no meu vídeo, comentem o que vocês acharam. Se inscrevam no meu canal, Fabi Cardoso. E pra quem não sabe, eu dou curso online, tá, gente? Então, vai ficar tudo o link aqui na descrição pra vocês. Beijos e sucesso a todas!